Sabes, eu estou sempre a confundir os planetas e... Está bem, Jorge. O Sol é uma estrela quente Mercúrio também é Vênus é o mais brilhante O planeta Terra é nossa casa Marta é o vermelho Júpiter é o mais largo Saturno tem aqueles anéis Urânio gira de lado Neptuno é muito ventoso E Plutão é muito pequeno É um planeta anão! Queríamos saber os planetas e agora sabemos-los todos Uau! Acho que encontrei a minha música favorita Obrigado pela tua ajuda Sol Foi um prazer, Super Josh Agora é a tua vez de saber todos os planetas A minha vez? Podes ajudar-me? Ajudas? Boa! Obrigado! Está bem, Sol Sem problema O Sol é uma... Estrela quente Mercúrio também é Vênus é o... O mais brilhante O planeta Terra É nossa casa Marta é o... O planeta vermelho E Júpiter é o mais largo Com licença Saturno tem aqueles... Anéis E Urânio é o que gira Calado Néptuno é muito... É muito... Ventoso E Plutão é muito... É muito... Queríamos saber os planetas E agora... E agora sabemos-los todos Sim, isso mesmo Mais uma vez Bem, há... Acho que devia voltar à Terra Sabes? Por causa das pistas Mas... E... Antes de ir... Selfie? Claro que sim!